Bem-vindos sejam todos, houve um pequeno problema técnico aqui, estamos todos aí, bem o tema da nossa mensagem é graça contra o espírito de escravidão, eu vou repetir, graça contra o espírito de escravidão, vamos ler Romanos capítulo 8 versículo 12, eu vou ler até o versículo de número 16, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 8 versículo 12, eu vou ler até o versículo 16, olha aí, assim pois irmãos, somos devedores não a carne como se constrangidos a viver segunda carne, 13, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte mas se pelo espírito mortificar de os feitos do corpo, certamente vivereis, 14, pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus, 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, 16, o próprio espírito testifica com o espírito, que somos filhos de Deus, vamos fazer uma breve confissão, Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto, por mais esta oportunidade ímpar de fazer conhecer as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo, eu te peço que nesta manhã, tu me uses com ousadia, com intrepidez, para que eu faça notório, que a tua palavra é uma espada afiada de dois gumes, para isso, é preciso que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui, e pelo Youtube reunido, digam, amém, se nós formos ler, todo esse contexto de Romanos, a partir do capítulo 1, no versículo de número 2, pede lá para eles fazerem um, no capítulo 1, no versículo de número, até o versículo 16, nós vamos entender perfeitamente, que todo esse contexto está falando da lei, é porque quando nós pegamos viver segundo a carne, caminha pela morte, como foi lido ali, você dá a entender que viver segundo a carne é, como diz o religioso, é andar de bermuda, olha lá, o cara está vivendo segundo a carne, está andando de bermuda, aquela mulher está andando segundo a carne, está usando batom, mas viver segundo a carne, era viver segundo a lei, porque a lei precisava da sua carne, para ser concluída, ora, quando você faz um jejum, você usa o espírito ou usa a carne? é o espírito que fica com fome, ou é a carne? é a carne, então quem faz um jejum, está vivendo segundo a carne, está usando a carne, está usando a carne, para deixar de comer, é isso o que Paulo quer dizer, volta para mim Miguel, onde nós começamos, eu vou mostrar o versículo, olha aí, assim pois irmão, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, se você não entende o que o contexto Paulo está falando, de uma vida viver segundo a lei, segundo as obras cerimoniais, e para isso se usava a carne, como que ficaria esse versículo, se todos nós estamos vivendo na carne? porque todos nós estamos vivendo na carne, todos nós usamos camisa, sapato, andamos de ônibus, só que quando não se entende o contexto, eu vou pedir Miguel, que você coloque versículo 1, Romanos 8.1, só para ler parte do contexto, para não perder tempo, temos vários versículos a ser expostos, olha aí, Romanos 8.1, este é o contexto lá do que nós lemos, tá? agora pois já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, versículo 12, olha lá, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo, já nos livrou da lei do pecado e da morte, então você nota que Paulo vai falar até o versículo 16, vai falar da lei de Moisés, das obras que a lei de Moisés tem, e que estão dentro das igrejas, de forma imperceptível, quando você entra dentro de uma igreja, e presta atenção, eu não estou atacando igreja nenhuma, eu estou aqui trazendo um esclarecimento, quando você entra dentro de um lugar, pensando que é a igreja, na verdade você está entrando dentro de um lugar, com todos os atributos judaicos, lá tem os elementos da lei, tem o jejum, tem o batismo nas águas, lá tem o chofar, quipar, óleo ungido, bandeira de Israel, candelabro, o xalite, o pastor como um sacerdote, tudo isso, tudo isso aqui, isto era lá na lei de Moisés, isto era um antigo pacto, e nós vivemos a graça de Cristo, nós vivemos a lei do Espírito de vida, o apóstolo Paulo pregou em Coríntios, que a lei de Moisés, era um ministério de condenação e morte, você leu isso já alguma vez? Sim, é por isso que ele diz que em Cristo, não tem condenação, porquê? Porque a lei de Moisés era condenatória, a lei de Moisés é que apontava, tu te lembras, quando uma mulher foi pega num ato de adultério, eles trouxeram uma mulher para ser apedrejada, e eles disseram, mestre, na lei, Moisés mandou apedrejar, porquê? Porque a lei, era um ministério, te livrou da lei, do pecado e da morte, era um ministério de condenação, então, livrou da lei e do pecado, porque toda transgressão da lei, era pecado para os judeus, e olha o que diz o versículo 3, para você entender, o que foi o que nós lemos, porquanto, vê que todo o contexto está falando da lei, porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enfermo, pelo quê? Pela carne, então a lei de Moisés, quem andava na lei de Moisés, estava andando pela carne, quem anda na graça de Deus, está andando pelo Espírito, a igreja é madura, perfeita, então, andar de bermuda, andar de brinco, andar de batom, não tem nada a ver, andar na carne, tem nada a ver, uma pessoa pode estar de roupa, de coque aqui em cima, e aqui dentro, ser um sepulco caiado, a pessoa pode estar de terno e gravata, e as suas intenções, ser maléfica contra o seu próximo, é claro também, que uma pessoa não vai estar seminua, para dizer assim, você está me criticando, não é nada disso, tem que haver um equilíbrio, maturidade e moderação, isso é o bom senso que se faz, cristão ou não cristão, então Paulo disse, porquanto, o que fora impossível a lei, porque a lei era boa, se alguém usasse dela legitimamente, mas porque ela precisava da carne para ser concluída, a lei acabava estando o quê? enferma, então diz que isso ele fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, olha que interessante o conhecimento, quer dizer que para a lei ser concluída, Deus teve que se revestir de carne, entende-se então, que para a conclusão da lei, usava-se a carne, aonde o próprio Deus se fez filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante o pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, segura, e o que era o pecado aqui na concepção judaica? A transgressão da lei, então, quando Paulo diz, no versículo que nós lemos, agora sim Miguel, com essa introdução para que se entenda, assim pois irmãos, nós não somos devedores a lei, não somos devedores a uma vida, de obrigatoriedade, às obras cerimoniais, nós não somos mais devedores, a pagar o preço e o sacrifício, que a lei de Moisés exigia, porquê? Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz que ele rasgou o escrito de dívida, que era contrário a nós, lá nos dias de Paulo, digita para mim por favor Miguel, e me lembre para voltar aí, para que não foge, me suportem que eu já estou ficando idoso, está bom? Olha lá, e a vós outros que estavais mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos seus... não é possível, ele perdoou todos, claro né, a gente está falando numa linguagem aqui, para aqueles que estão entrando novos, novos no território da graça, nós sabemos que a igreja de Cristo, nunca esteve debaixo de pecado, porque o pecado era a transgressão da lei, quem andava debaixo desse pecado, eram os judeus, mas os que estão entrando novos, que ouviu o pastor falar a vida toda, que ele precisa se arrepender do pecado, diz aqui que ele perdoou todos, olha, se ele perdoou todos, para que é que me jogaram dentro de um tante cheio d'água? Vai começar Geraldo? Vou e não vou terminar, não, 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 porque isso mexe comigo, não me desculpe, eu sei que você vai dizer, de novo Geraldo vai falar da mulher dele, quando fez lá o batismo, meu amado, se diz que ele perdoou todos as águas, tirou o que, meu amado? Caraca! Versículo de número 14, preste atenção, tendo cancelado, não é possível, meu amado, em três vezes sem juros, meu amado, não é possível, olha quem te revelou isso aí, foi a carne, meu amado, meu amado, não é possível que isso está escrito, leia, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, diz que ele deixou uma parte, para as águas tirarem, outra, não, removeu, ou não removeu? Removeu, diz que ele removeu uma parte, não, ele removeu inteiramente, e ele deixou dentro das igrejas, não, ele removeu inteiramente, encravando, na cruz, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória, está cancelado, está removido, e está encravado, e que os pastores sobam lá agora, e tirem, nós não somos, disse Paulo, depois desse cancelamento, depois desta dívida rasgada, depois destas ordenanças removidas, nós não podemos, em hipótese alguma, submeter, aos caprichos pastorais, nos trazendo de volta, a obrigatoriedade das leis cerimoniais, que fazem parte das pregações, da maioria das igrejas, o senhor quer dizer, que a minha igreja, prega, a lei de Moisés, sim, sim, ah, eu não acredito, não vai fazer nenhuma diferença, mas prega, quer ver, o dízimo é uma ordenança, a que diz que foi cancelada, a santa ceia, que hoje eles estão fazendo, é uma ordenança, a que diz que foi cancelada, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de quê? Diz que ele cancelou, ora, se ele cancelou, por que que se fazem? porque manda você aceitar Jesus, mas não aceita a palavra dele, simples, assim, não, eu sou crente, é porque é Saramandaia, não é crente, e também não é Saramandaia, o nome certo devia ser Samambaia, não tem nada a ver de Saramandaia, você não é crente, e você também não é Saramandaia, você precisa conhecer o que Cristo fez naquele madeiro, pela sua vida, o que você vive é um espírito de escravidão, roubando a sua paz, roubando a sua vida, vendo o Criador como mal, vendo um Criador que solta a mão sobre você, meu amado, uma das primeiras coisas que eu entendi foi essa, como é que ele deu a vida por mim? eu acho que por conta de uma moeda, como se ele tivesse uma maquininha, para calcular quanto que eu ganho, e o dia que eu não posso dar, ele ia soltar a mão sobre mim, mandando um devorador, mandando um gafo alto lá em casa, para comer o meu alface, meu amado, para comer o meu alface, você já basta a minha fome? meu amado, meu amado, o mundo precisa ouvir o evangelho da graça de Deus, é que falta ousadia, o que falta é estampar estas verdades, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, é feio dos capítulos 2, versículo de número 13 também Miguel, por favor, a gente vai voltar lá Miguel, fica tranquilo, não fica fazendo assim para mim não hein, cheguei de viagem, estou nervoso, estou... vem não hein, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade 15, aboliu, leia comigo, ele aboliu, na sua carne, significa que foi aquele evento lá no madeiro, correto ou não correto, o ala ou não o ala, o ala, uma irmã me perguntou, o que que é o ala, o ala é a letra U, a letra A, a letra L, e a letra A, o ala, aboliu, na sua carne, leia comigo, por favor, corre não, tem algum teólogo ainda aí Mateus, três teólogos, nossa, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, aboliu os mandamentos e as ordenanças, ou não aboliu, aboliu, e o que são esses mandamentos e ordenanças, que os pastores pregam na igreja, para você cumprir, ouça, espírito de escravidão, que a graça de Cristo, é contra, não são contra os pastores, não são contra os missionários, não são contra os teólogos, é contra esses mandamentos e ordenanças, que foram abolidos, e ele coloca sobre as pessoas, aonde eles mesmo não querem carregar, os filhos deles custam o melhor colégio, eles tem calção de banho, andam na beira das piscinas, os seus barrigões feis de chope, enquanto os crentes não podem ir à praia, não podem ir ao shopping, os crentes não podem andar de bicicleta, não podem comer maionese e relmas, não podem comer iogurte da vaquinha, os crentes não podem ver salove e salove, salove e salove, os crentes não podem nada, e eles podem tudo, porque botam sobre os ombros dos membros, aquilo que Cristo aboliu, mandamentos e ordenanças, e era exatamente isso Miguel, em Romanos capítulo 12, que nós começamos a nossa homilia, olha lá, meus irmãos, nós não somos devedores, irmãos, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se tivéssemos constrangidos, a pagar dízimo, porque isto era mandamento da lei, Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9, 10, alô, é livro da lei, vocês sabiam disto? é, e se é um livro da lei, porque que manda os crentes fazerem? porque não atentaram do que ele fez no madeiro, que ele aboliu, aboliu ou não aboliu? aboliu, e sabe o que a gente fazia, quando essas verdades não eram pregadas? meu pastorzão aí, aí pastorzão, ó, falar em pastorzão, deixa eu avisar logo, para vocês não perder a salvação de vocês, dia 15 de outubro, é meu aniversário, ninguém perguntou o número do meu sapato ainda, eu estou ligado em vocês, nesse mistério, vou pregar a lei para vocês, meu amado, espírito de escravidão, vocês não, está vendo aí? mal é esse, pô, assim, pois irmãos, nós não somos devedores a viver como a carne, constrangido segundo a carne, 13, 13, 13, 13, já passou a hora, ai meu Deus, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se viver de pelo espírito, se viver segundo a carne, vocês caminham para a morte, porque a lei, era um ministério de condenação e morte, mas se vocês viverem pelo espírito, que é o ministério da graça, o ministério do espírito, vocês caminham para, mortificados o feito do corpo, certamente vivereis, 14, 14, pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus, e daí para frente do 15 agora, o birimbau vai cantar, até eles miarem, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, terra, nós clamamos o que? Aba, pai, sabe o que quer dizer isso? que o escravo, não chama de pai, chama de senhor, mas o filho, chama de? papai, paizinho, meu pai querido, quem está debaixo do espírito de escravidão, não vê Deus como pai, não sabe dos direitos que tem como filho, vive querendo comer um cabrito, enquanto filho, ainda que erre, não devia, mas quando chega ao colo do pai, o pai dá o melhor, diz que ele tinha dois filhos, o mais moço, gasta tudo, mas lá ele diz, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz, paternidade não se perde, filiação também não, comigo não, meu filho, tu foi, mas a disciplina foi lá te buscar, porque o filho, ele permanece para sempre, o outro, debaixo do espírito de escravidão, sendo o senhor de tudo, fechou os lábios, encerrou a cara, e disse, este teu filho, o pai diz, não, este teu irmão, é porque ele gastou tudo, ele nunca comia um cabrito, o pai disse, não comeu, porque não quis, tudo que é meu é teu, porque não se vê como filho, se vê como um miserável, como um desgraçado, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir ao monte, é porque Satanás, é porque o diabo, é porque a minha sogra, é se bem que sogra, se bem que sogra tem uma, não são todas, calma, 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 a minha, Deus o tenha, preparou e levou, glória, Deus é bom, meu amado, meu amado, por favor, vocês agora no território da graça, vocês não tem mais o espírito de escravidão, o que vocês tem agora, guiado pelo espírito do pai em vocês, é o espírito de adoção, que clama, a papai, quem pode clamar, a papai aí, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, só o espírito de escravidão, a igreja de Cristo está, livre, glória a Deus, eu já vivi assim, debaixo daquele espírito, olha, espírito de escravidão, para viver, atemorizado, quando o pastor dizia, que quem não dava dízimo, não ia subir para o céu, o gás acabava, e a mulher dizia, a mulher é muito mais medrosa, o gás acabava, a mulher dizia, isso é sagrado do Senhor, falei, está bom, você nasceu no berço evangélico, você conhece a Bíblia, você estuda a Bíblia, isso é sagrado ao Senhor, no fim do mês, ia lá, latinha de sardinha, com álcool, esquentar minha marmita, e o pau quebrava, eu negando, e um belo dia, eu vi o pastor, passando com o seu belo carro, indo almoçar nos restaurantes, mais caros de Caxias, eu disse, não é o homem que recolhe o nosso dízimo? ela disse, é, vamos aproveitar e pedir a ele, para comprar o nosso gás, que acabou, a minha vontade era ir mesmo, a minha vontade era lá, segurar ele pela gravata, mas puxar, dar-lhe umas duas bandas, levar um birimbau desse, mas cantar pelo focinho, quando ele virar o focinho, eu fazer igual Jesus, está na outra face, quando ele virar a outra face, eu digitar escrito, é para dar na outra face, passou eu, pá, na outra face, mas ela temorizada, e ela me dizia, não toqueis no ungido do Senhor, o cara enganando a gente, pregando o dízimo, pregando o jejum, quando alguma coisa não acontecia, ele mandava a gente ir ao monte, e a minha esposa dizia, ele é ungido do Senhor, esse espírito de escravidão, está na vida das pessoas, que não conhecem, o espírito de adoção, que não conhecem, que foram adotados, na carne, no espírito, sempre fomos dele, havia uma diferença, entre judeus e gentios, os judeus eram o povo escolhido, e os gentios, foram adotados, segundo a carne, no espírito, sempre fomos predestinados dele, mas por desconhecer, que nós não somos mais escravos, nunca fomos, apesar da igreja, colocar o povo aí, debaixo desse espírito de escravidão, porque é o espírito de escravidão, que nós vivíamos, fala sério comigo, diga um ala, por favor, meu amado, eu vou lhe ser sincero, isso está sendo gravado, e as nossas mensagens, chegam a 50, 100, 200 mil, a maioria dos crentes, por desconhecer a liberdade em Cristo, estão em lugares, em que Deus não está, buscam a ele, não está, e dão a ele, o que ele não recebe, pronto, falei, Deus não está nos montes, Deus não está nas campanhas, Deus não está nas vigílias, Deus não está nas grandes catedrais, nem nas pequenas, Deus está na tua vida, 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 te encorajando, te fortalecendo, te permanecendo seguro, tranquilo, e sem temor do mal, Deus está aí, quem recebe assim, por favor, quem recebe, 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 diga glória a Deus, Deus, buscam Deus, aonde ele não está, procuram aonde ele não pode ser achado, você quer mesmo encontrar o Criador, você quer mesmo ouvir a sua voz, você quer mesmo sentir a sua presença, volte-se para dentro de si, ele está aí, ele habita com poder no homem interior, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, conforme o seu poder, que opera em vós, recebam infinitamente mais de Deus, naquele que já habita em você, eu vivi isto, espírito de escravidão, e atemorizado, todos os que estão nesses lugares, que pregam a lei de Moisés, vive, um espírito de escravidão, e atemorizado, o próprio Moisés viveu assim, Hebreus capítulo 12, versículo, de número 18, olha o que Paulo disse aos hebreus, e viviam debaixo da lei, ora, não tem de chegada ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e as tempestades, 19, e ao grancor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram, que não lhe falasse mais, o som de palavras tais, que quando as pessoas ouviram, diziam, não me fale mais isto, quantas das vezes, nós entramos no lugar, deixamos a nossa família, a nossa casa, esperando ouvir uma boa palavra, o Evangelho significa boas notícias, e o que ouvimos, foi, você está com o diabo, fizeram um trabalho para você, a pombagira está destruindo o teu casamento, isto fez uma tormenta psicológica, tão grande, que se não fosse a intervenção desta palavra, estes pensamentos seriam eternos, tirando o brilho da vida, a paz, o sono, e a vontade de viver, e quanto mais você dava, mais trabalho de macumbaria, o pastor dizia que tinha, e quanto mais você se sacrificava, mais a pombagira fazia, enquanto isso, o pastor vivia bem no seu casamento, com seus votos, com as suas campanhas, e com seus dízimos, ao som de palavras tais, que quando a pessoa ouvia, dizia, chega, 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 eu entrava ruim, saia coisado, teve um dia, que a mulher foi sozinha, quando voltei, a mulher dizia, sai para lá, satanás, hoje não tem, eu disse, não tem, eu que trabalho, que pago as contas, não tem, o pastor falou que eu tinha diabo, que eu tinha pombagira, que era para mim não dormir com ela, porque ela era templo do Espírito Santo, e eu era o templo da cachaça, que eu tomava um gole, que eu tomava um marafo, que eu batia pandeiro, que eu cantava pagode, você jogou fora, o amor que eu te dei, o sonho que... olha gente, como eu gostava desses caras, e o pastor dizia que era demônio, cara, olha, olha, mas eu me coço todo, só de limo branco, e mandou jogar fora meus discos do raça negra todo, quebrei os discos do Reginaldo Rossi, eu estou falando assim, mas vocês já passaram por tudo isso também, tá, não sofri sozinho não, minha vingança é maligna, eu sei que vocês deixaram para ir para o baile, eu sei que vocês deixaram de fazer muita coisa, que não era tão nociva assim, para estar dentro das igrejas, ouvindo palavras de condenação, os santos se tornando miseráveis, os benditos debaixo de maldição, por causa dessa mensagem distorcida do Evangelho, olha o que Paulo disse, o som de cancô, de trombeta, e o som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram, que não lhe falassem mais, acabou não, vinte, pois já não suportava, o que lhes era ordenado, até o animal, se tocar o monte, dizia pregação na lei, vai ser apredejar, monte santo, e vinha um passarinho, passarinho quer dançar, passarinho quer pousar, passarinho quer papapá, e lá vinha a pedra da lei, eu fui visitar um local, que determinado momento da reunião, eu disse, gente será que eu entrei na igreja mesmo? o pastor disse agora, lava pé, falei, você é o último que eu estou visitando, não sei como é que é, meu irmão, umas quarenta pessoas, na décima segunda, a água estava da minha cor pretinha, eu disse, lavar o pé, ou sujar ela até uma canela, porque se eu enfiar o pé ali dentro, meu irmão, meu irmão, mas isso era lei, meu irmão, seu espírito de escravidão, foi Jesus de Nazaré, que fez com Pedro, não porque Jesus fez, Jesus fez no cumprimento da lei, olha isso, pois já não suportava o que lhe era ordenado, até um animal, se tocar um monte, será apedrejado, 21, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, o líder da lei, um dos maiores profetas, numa intimidade com Deus, debaixo do espírito de escravidão, disse Moisés, sinto-me aterrado, e trêmulo, é esse o espírito de escravidão, que a graça de Cristo combate, o apóstolo Paulo disse, em Gálatas capítulo 4, versículo de número 21, já estou terminando, hoje em prato é especial, hoje é buchada de bode da Paraíba, eu matei o cabra, hoje é buchada de bode, servida pelo Julinho, grande cozinheiro da Paraíba, Dizem-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso, não ouvis a lei, 22, pois está escrito, que Abraão teve dois filhos, um era da mulher escrava, e o outro filho, da livre, 23, mais o da escrava, nasceu segunda carne, o da livre, mediante a promessa, 24, estas coisas, disse Paulo, essas duas mulheres de Abraão, estas coisas, é uma alegoria, são alegórica, porque estas mulheres, pegou Paulo, prega Geraldo, a partir do Sarapuí, são as duas alianças, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a lei de Moisés, e esta lei, gera para a, escravidão, esta é a H, a mulher escrava, a igreja evangélica, que gera filhos, para serem, escravos, não são crentes, são escravos, não são cristãos, são crientes, dos pastores, sustentam, essa corja, de virar latas, enquanto o povo, tem que trabalhar, de sol a sol, para pagar salários, extranômicos, a esses cães, malditos, e miseráveis, mas a hora deles, estão contadas, porque, eis aí, um povo, da autoridade do Pai, que anda segundo o Espírito, para destronar, com a ousadia do Evangelho, tudo isso que está aí fora, liberdade já, liberdade já, liberdade já, liberdade já, essas coisas, elas são alegóricas, porque essas mulheres, são duas alianças, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é a H, 25, ora, H, a primeira mulher escrava, na analogia de Paulo, é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde, a Jerusalém atual, que está, em escravidão, com seus filhos, esta foi a analogia de Paulo, vem a analogia de Geraldo, a igreja evangélica atual, vive pregando, um espírito de escravidão, e não gera filhos, para a liberdade, gera escravos, pagando um preço, que Cristo, já pagou, não há nada, que você faça, que Cristo não tenha feito, por você, não há nada, que você dê a ele, que ele receba, Jó 41, 11, tem aí Miguel, estou querendo, 10 minutos para terminar, tem aí Miguel, não, não, não está mais, Jó 41, 11, quem primeiro, me deu a mim, para que eu haja, de retribuir, quem? 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 Se apresente aí, de norte a sul, de leste a oeste, de coisa ruim, é coisa boa, quem primeiro, deu a mim, para que eu haja, de retribuir, pois o que está debaixo, de todos os céus, é dele, não há nada, que você dê, que ele precise, não há nada, que você faça, que ele não tenha feito, a obra, está, completa, no teu espírito, recebe aí, por favor, diga, Abba Pai, esse é o espírito, de liberdade, nós clamamos, Abba Pai, Jó, oh, até coiseio, Gálatas, capítulo 4, versículo 1, ao 7, leia, digo, pois, que durante, todo o tempo, em que herdeiro, é menor, em nada, se difere de escravo, posto que ele, é senhor de tudo, não é um jogo, de palavras, mas entenda, herdeiros, vivendo, como escravo, foi o que eu vivi, a minha vida inteira, sendo senhor de tudo, eu tinha um tutor, sobre a minha vida, entendeu? Quando o herdeiro, é menor, ele está debaixo, de quem? de um tutor, ele tem uma herança, por ser menor, constitui-se um tutor, e esse tutor, é que vai medindo, quanto deve gastar, o que veste, o que come, e ele, com tudo na mão, usufrui, era assim, eu dentro das igrejas evangélicas, pedindo ao pastor, para orar por mim, quando eu mesmo, tinha um acesso, direto ao pai, eu pedindo ao pastor, para ungir a chave, do meu carro, quando que não precisava, passar por a mão dele, aquilo que veio direto, do meu pai, eu obedecendo, a regras pastorais, quando ele mesmo, quebrou as regras, sancelou o sagrado direito, de eu viver livre, na presença dele, herdeiro, vivendo como escravo, ele dizia para mim, o que eu tinha que vestir, o que eu tinha que comer, como eu tinha que andar, a hora e o dia, que eu tinha que estar, diante daquela congregação, quando a mulher, perguntou ao Yalcha, no dia de sua carne, vocês adoram em Jerusalém, os nossos pais, dizem que é em Jerezim, ele dizia, ei alô, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros, adoradores, adoram o pai, em espírito, em verdade, não é ali, não é lá, não é acolá, a adoração agora, é aqui, o culto racional, é aqui, é aqui, na mente, imprimida no coração, o lugar de entendimento, e de adoração, e o culto ao pai, sem obrigatoriedade, sem marcar hora, sem marcar lugar, o povo de Deus, está livre, gente, desperta, ó tu que dorme, a princesa Isabel, libertou os escravos, parte do mundo entendeu, Cristo libertou, a sua igreja, eles ainda não entenderam, uma delas, viu, o cabelo da minha mulher, Chanel, ela comprou, aquele shampoo da Colorama, fez aquele trato bacana, botou aquele, batom da Mary Queijo, aí uma mulher olhou, e disse assim, nossa, queria tanto cortar o cabelo, Chanel, igual da sua esposa, eu disse, é só ir no barbeiro, aqui no Rio de Janeiro, foi R$19,90, ela, não, é porque a doutrina da minha igreja, é muito rígida, doutrina de quem? Ué, mas ele disse a Pedro, Pedro, tu és Petro, mas é sobre a minha, não é tua, é sobre a minha igreja, que você vai edificar, a igreja não é de homens, homens não tem igreja, pastores nunca fundaram igreja, pastores fundaram negócio, CNPJ, empresa de famílias, a igreja foi fundada por Cristo, quando ele levou a mão para o lado, levou a mão para o outro, e a voz que ecoa neste lugar, e para o Brasil, foi, te belestai, vocês estão livres, livres, que bom, Geraldo, a glória, domingo que vem, eu não estou aqui, que bom que você entendeu, que você não é obrigado a estar aqui, o que te prende aqui não é a cerca, é o alimento, se você está aqui obrigado, está todo enganado, é, mas domingo que vem, eu ia trazer uma grande soma de dinheiro, fique por lá, nós não precisamos do teu dinheiro, quem precisa do teu dinheiro, são os necessitados, se você não trouxer, outro trará, e quem trouxer, trará por generosidade, e só assim nós recebemos, nada por ameaça, nada, dedo em rixe, aí ele disse, perfeitamente pelos profetas, que não é por força, e nem por violência, mas tem que ser, pelo espírito dele, esse mesmo espírito, que habita na tua vida, quebrando as algemas, da obra, que obriga a rechar, em mim não, satanás, versículo de número 2, mas está sob tutores, e olha uma pessoa, que vive debaixo, sendo herdeiro, mas escravo, olha isso aqui, está debaixo de tutores, e curadores, até o tempo determinado, pelo pai, até ser adulto, ah, e debaixo desse espírito, de escravidão, a pessoa não cresce nunca, porque essas verdades, não são mostradas, ele vai tomando leite, é lá que tente, e o que faz crescer, não idade, mas imaturidade, é o conhecimento, da graça de Deus, e ele vai ficando, debaixo de tutores, a vida inteira, quantos aqui, já ficaram 10 anos, na religião, diga amém, 15, 15, 20, 30, nunca mais, olha a nossa professora, Deus achou ela, 30 anos, debaixo do espírito, de escravidão, não chega a maturidade, porque o alimento, não é sólido, o alimento sólido, é para os adultos, aquele que discernem bem, a palavra, da graça, de Deus, aonde estão os adultos, aonde estão os adultos, aonde estão os adultos, aonde estão, três, três, assim também nós, quando éramos menores, estávamos, servilmente, a irmã quebrou o jejum pastor, sabe como é que é lá em casa era pudim a irmã não sabe que esse jejum era santo olha o que está escrito aqui em Joel proclamar mas pastor, o Joel não era um profeta da lei nós não estamos debaixo da graça a irmã está passando na frente do ungido de Deus Deus levantou a irmã ou levantou a mim a irmã vai ficar no banco da disse vocês sabem o que é o banco da disse? é onde vocês sentaram naquele dia que tentou argumentar com o pastor sobre o evangelho e quando as pessoas entravam dentro do alçapão e que via você do lado direito na primeira cadeira com a unção dos chaves ninguém tem paciência comigo você já já teve a unção dos chaves? já? chorando lá no banco da disse? e quando ele chamava um pregador que disputava comigo e que me botava no banco da disse? ah, coisinha vou falar igual aquelas mulheres fofoqueiras sabeu aquela mulher fofoqueira e quando fala com o outro bate no ombro dela coisinha, você está sabendo? quem desse manto? não tem? ah, gente quando acontecia aquilo eu falava hoje eu vou matar o pastor eu vou para o inferno mas vou matar esse ungido, cara Saúl tentou matar não aconteceu nada gente leia isso assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo quatro vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei cinco para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filho seis e por que? sois filhos? ah aqui está a palavra eu não sou servo no sentido de servir servilmente obrigado a estar na mesa de oração quando eu queria estar na mesa com a família obrigado a estar no culto de libertação quando na verdade deveria me sentir liberto na verdade eu ficava no lugar buscando a Deus quando na verdade eu tinha que me sentir achado por ele não servo de servir servilmente mas filho e Paulo disse e porque sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama terra queima ele e Jeová queima ele e Jeová então é que estremecia tudo diz que ele depois de receber e por que? vós sois filhos Deus enviou o nosso coração o espírito de seu filho não é o espírito de escravidão que me deixava temorizado é o espírito de seu filho e este espírito do filho em mim clama Abba Pai quem está debaixo do espírito de adoção não clama Abba Pai porque Abba Pai quer dizer Pai Pai querido Pai bendito meu amor meu tudo minha vida quem está debaixo de espírito de escravidão clama assim Senhor eu sou pós cinza eu não valho nada Senhor visita tua serva Senhor queima ele oh glória e anda para xerequere baradá e pá eu também sei fazer eu também sei fazer viu como é que é carne também sei eu estive lá e ficava assim tudo isso é esterco abençoado tudo isso é espírito de escravidão o espírito que clama a nós é Abba Pai você sabe quanto tempo eu não peço nada a ele desde que essa espada entrou na divisão da alma e do meu espírito todos os dias eu digo Senhor esse é o dia que o Senhor que o Senhor me fez eu já estou reinando em vida eu estou em perfeita vitória as portas já estão abertas tu já me conduz em triunfo e eu já estou em perfeita vitória eu só agradeço o que ele disse que já fez na minha vida esse é o espírito de vida que clama e Abba Pai recebe aí eu quero terminar com o primeiro de Coríntios buchada de bode buchada de bode lá da Paraíba apimentada mesmo aquela coisada aquela coisa sério deixa aqui vamos aí vamos embora o prato o bode é grande é um bodão tem alguém filtrado aí meu amado não tem alguém filtrado aí Moisés tem um cajado Paulo tinha mental eu tenho um berimbau meu amado não vem daqui quem falou isso aí meu amado negócio de quibe é você Miguel esse negócio de fábrica de bolinho olha Miguel estou em você hein Miguel começa não hein Miguel não tem avental de Paulo mas tem berimbau ali meu amado por preço fostes comprados não vos torneis escravos de homens uma irmã mandou um vídeo nosso uma irmã ela disse assim não vou assistir eu não sigo a homens ele disse que legal seu pastor mandou você fazer uma campanha aonde está escrito isso no evangelho é mas eu congrego lá ah entendi estou te mandando um vídeo com várias passagens bíblicas mostrando o que Deus fez por você você está seguindo um homem mandando você fazer o que Cristo não mandou e quem segue homem sou eu você consegue entender o que é um espírito de escravidão na vida das pessoas a graça se manifesta mas ela vê como heresia o homem se manifesta ela vê como o poder de Deus por preço foste comprado não vos torneis escravos de homem Galatas capítulo 5 versículo de número 1 olha o que que diz esta palavra aí para a escravidão foi que foi para a liberdade que Cristo nos libertou permaneceis pois firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão foi da onde a graça de Deus nos tirou um jugo de escravidão a graça não é libertinagem a graça é para viver no temor do espírito e livre dessas doutrinas legalistas a graça é para você viver no temor sabendo perfeitamente que a obra no teu espírito foi completa e eu termino com 1 Coríntios 6 19 aí sim vamos para casa olha lá acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do espírito santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo versículo de número 20 tem porque foste comprado por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo quem pode glorificar a Deus pela graça de Deus por favor aí vamos ficar de pé glorifique exalte celebre cante e honre a Deus com a palavra da graça a Deus Obrigado.